Bom dia, Zezocas! São 9 da manhã. O que é que estamos a fazer? Estamos aqui para vos falar um pouco sobre o que vamos fazer nos quartos. Hoje temos uma visita muito especial. Vamos a... Posso-lhe chamar de um stand da Ema? Ema? Um showroom, acho que eu não sei. Um showroom da Ema. Vamos conhecer um pouco a Ema. Vocês vêm de aí conhecer um pouco a Ema. A Ema dá-nos umas soluções extremamente interessantes. Vamos até lá em cima. A gente já fala lá em cima. Olha aqui. Eu hoje até pego coisas. Trouxe isto para quê? Para vos mostrar como é que as camas vão ficar. Ok? Vamos começar pela nossa. Nós vamos ter uma cama de 1,80m por 2, não é? Gostaria de ter uma cama de 2x2? Gostaria. Mas não há necessidade. Mas não há necessidade. É uma cama extremamente... É uma cama de hotel, uma 2x2, não é? De alguns hotéis. De alguns hotéis, não é todos. 1,80m. Para vocês terem noção, olhem aqui. 1,80m. Estão a ver? Acaba ali à vontade e sobra espaço. Diz, amor. Para as mesas de cabeceira. Para as mesas de cabeceira. Para as mesas de cabeceira. Vai levar uma mesa de cabeceira de cada lado. Aliás, foi isso. A nossa ideia é aqui neste quarto. Nós estamos a trabalhar com uma casa de decorações que nos está a fazer o nosso quarto, ok? Por parte da Ema, vamos precisar aqui para o nosso quarto. É por isso que vamos passar agora também no showroom para conhecer um pouco os colchões da Ema. Tem uns colchões muito bons. E sabem que uma das coisas mais importantes da vossa vida é vocês terem uma noite de descanso tranquila e em perfeitas condições. Vamos até lá. Vamos escolher o nosso colchão. As almofadas. Para a nossa cama. As almofadas, ok? A nossa ideia aqui, pois iremos fazer um vídeo só dedicado em que vos vamos falar. Se calhar não vamos à espada. Vamos guardar para esse vídeo mesmo depois porque vamos passar na loja que nos está a fazer o quarto, não é? Aqui deste lado vamos escolher hoje as almofadas. Se calhar a minha almofada é uma, a tua é outra. Vamos vê-las hoje. O colchão. E vamos fazer uma solução juntamente com a Ema para o nosso segundo quarto. O chamado quarto das visitas. Não é, amor? Já sabem que aqui vai ser o quarto das visitas. Ali vai ser um estúdio da Sílvia que também vai ter uma cama-sefá. Aquelas que abrem. Onde vamos montar ali o estaminézinho da Sílvia. Bom, o que é que vamos fazer aqui? Aqui a nossa grande dúvida é se vamos optar por uma do 1,80 por 2 também. Se não, amor, o que é que tu achas? Eu optava por uma do 1,80 por 2 também, ok? Não me choca como diz o Paulinho. Eu acho, não sei. Achas no 1,60, amor? Pronto, para teres a noção, amor. 1,60 é isto. 1,60 vai de ficha a ficha. 1,80. Olha aqui. 1,80. Pronto. Olha para aqui. 1,80 vai mesmo de meio da ficha a meio da ficha. Pronto, fica de 1,80. 1,80 e 1,80. Por 2, não é, amor? Não é. Vem aqui. Estão a ver? Depois de eu meter isto no chão, vocês já ficam com uma dimensão completamente diferente das dimensões do quarto, certo? Aliás, para o ficheiro e usa a outra lente, amor, por favor, para eles terem uma noção mais concreta. Estão a ver? Notaram a diferença? Olha aqui, amiguinhos. 2 metros. Vem até aqui. Olha. Até aqui. Ok? Não me parece. Não outra lente, não é? Olhem o espaço que fica aqui. Fica aqui praticamente 1,10, 1,15. Depois da cama. A cama vai terminar do lado direito do meu pé. O que é que tu achas, amor? O que é que nós vamos fazer? A IMA tem umas soluções muito loucas, que são os chamados sumiers, que têm arrumação por baixo do colchão. Vocês, com uma mão, pegam no sumier, levantam e conseguem fazer arrumação. A minha técnica de imagem e de som disse-me, amor, vamos mudar para o outro lente, que isto não fica com uma grande calidade. Pensava que tu querias ir falar com eles, mas eu estou a explicar bem. Pronto. É um sumier. O sumier permite-vos ter arrumação por baixo. É bonito. É elegante. E eles têm, é isso que nós vamos ver lá, eles têm sumiers com cabeceira e cabeceira almofadada. Nós vamos até lá. Vamos também conhecer um pouco a IMA com vocês e também mostrar-vos o tipo de soluções que eles têm. Vai ser uma novidade para nós, vai ser uma novidade para vocês. Lembram-se o facto de eu e a Silvia vos termos perguntado o que é que vocês acham da gente começar a ir até às lojas, vocês vêm connosco, vêm e tudo mais. Ri, queremos ir com vocês. Ora, aí está. Nossa primeira visita. Vamos até a um showroom da IMA que está no Centro Comercial de Colombo. Quando viria este vídeo? Já não está. Não sei se estará. Se não, mas podem procurar no próprio site da IMA. Vocês vão encontrar todas as informações, se existem showrooms ou não. E têm também lá todo o tipo de ajuda que vocês precisam e tudo. E nós hoje vamos fazer várias questões que certamente são úteis para quem está do outro lado com algumas dúvidas sobre os colchões, sobre a almofada. Por exemplo, amor, importante, 1,60m ou 1,80m. É uma questão de lá, lá na loja, vamos ver as camas. Sim, sim, mas aqui é que interessa o tamanho, não é lá, amor? Mas aqui já percebemos que dá os dois. Olha, dois metros. Não, não. Dois metros. Não. Só para a malta ter noção. A malta pensa que os quartos são pequenos. Olha aqui. Dois metros. Sim, mas dois metros não vale a pena. Dois metros. Sobra-te aqui 90cm de cada lado. Para vocês, estava o meu cofre de fora, amor? Estava? Quase. Sempre preocupado o meu amor comigo, não estava? É o meu tervergonhadinho. É o meu budinho. Mas eu tenho que falar com ele também, meu budinho. Quer-te olhar com a fitinha? Diz lá. Fala lá com eles. Nós já percebemos que cabe 1,60 ou 1,80. Ok. Agora vamos fazer como fizemos a última vez com os dias compras. Ok. Nós deitámos mesmo nas camas para percebermos a dimensão. Ah, boa, boa. Isso é bem interessante. Nós sabemos que cabe as duas. Depois lá vamos ver. Porque esta, de facto, é uma cama 2. E assim, 1,60 também é bom. No nosso quarto já está, que é 1,80 por 2. Sim, porque o decorador aconselhou-nos para termos também mais espaço. Não é que não tivéssemos, mas comprovamos duas terceiras. Vamos levar uma cómoda. Para não estar também tudo muito... Há pessoas que já dizem, pronto, querem pôr tudo. E depois o quarto fica. E o quarto também não é para andarmos a bater nas coisas. Aqui, lá nós vamos decidir. Vamos ver a cama, ouvir, as dimensões. O importante era saber se aqui cabia qualquer um dos tamanhos. Já sabemos que cabe. Então agora descrevemos lá. Agora vamos em 60 ou em 80. Boa. Vamos até lá? Onde é que vamos? Vamos ao clube. Bora. Venham a dizer as artesas. Até já. Olá, budinho. Vamos lá. Até logo. Vocês ocas. Parece que está cá a malta da climatização. Ai, olha aqui. Não pode. Olha aqui. Não é para mostrar, pois não? Já está, amor. Já mostraste. Já mostraste. Está muito a fazer. Surpreendeu daquilo que eles queriam fazer logo. Olha ali a grelha. Já temos grelha nas costas. Deixa eu ver. Ai, após já. Olha aqui. Mas estava à espera. Mais daquelas vinha mais até aqui assim, meu. Isso aqui depois compras. Se pudés ver na maior. Mas também queres lá em cima por aqui. Não, não. Há umas que encostam mesmo aqui. E vai ser até lá em cima. Mas pronto. Paulinho, meu menino. Como é que estamos? Venha já de cabraim em punho. Como é que estás? Olha aí. Vamos trabalhar. Olha aí. Como é que estamos? Está tudo. E então, queixas? Houve uma nova alteração na legislação da DGM. Ou seja, inversores a partir de 4 kHz são obrigados a ter um contador. Um contador como na rua. Além disso, vais ter que ter um cartãozinho que vai estar a emitir 15 em 15 minutos lá. Lá para eles. Para eles saberem o que é que a gente está a fazer aqui. Temos feito o ano passado. Ah é? Dá aí. A outra tinha um desenho diferente. Está fixe? Ah, não é? Fazer este circuito todo, não é? Já. Gostaste da cozinha? Com gira, não é? Foi o Samsung. Foi. Nossos amigos da Samsung. Olha está a televisão. Olha está a gira, não é? Eles dois já vão começar a fazer o vácuo e abrir o gajo. Ah é? Bora. Vamos até à EMA. Conhece a EMA? Colchões. Colchões e câmeras. Vamos até à EMA. Eles vão nos dar um abraço também aqui ao nosso projeto de casa. Olha aqui. Hoje até temos câmeras e tudo. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Sendo comercial como? Estamos aqui num showroom da EMA. Vamos estar com uma moça que é a Camila, que está muito envergonhada. Vocês já sabem como é que é a malta. Não gosta. Eu começo a tocar o microfones da malta. Sim. E se vocês quiserem conhecer, podem passar tanto no site da EMA, como podem passar também aqui no showroom, que fica aqui junto às cadas mecânicas de do acesso aos cinemas. Olha, tem sido para o Estádio da Luz, não é, irmã? É. Nós aqui vamos conhecer um pouco. Tanto que a Camila nos perguntou, qual é o colchão que vocês vão ter? Nós não sabemos. Ai, obrigada. Vamos pedir opinião à Camila. Ela vai-nos falar dos vários colchões. A nossa ideia é sairmos aqui com um colchão para o nosso quarto casal, juntamente com duas almofadas. Vamos ter o somier, que eles devem nos mostrar, para o quarto de hóspedes, com as almofadas e com o colchão do próprio somier. Ok, vocês óculos, venham até lá. Vamos conhecer a Camila. Vamos começar aqui, ao pé da Camila, não é? Olá. Olá. Então, Camila. E estás, não é? Como estás? Estou bem. Muito prazer. Ricardo e a Cília. Prazer. Olha, você já conhece os produtos, não é? Já conhecemos um pouco dos produtos. Então, vamos lá. O que é que nós procuramos? Eu vou dizer direto. Nós procuramos um colchão para a nossa cama. Sei que vocês têm vários tipos de colchões, não é? Sim. E procuramos para o quarto das visitas um somier, que eles são muito bonitos, porque têm arrumação por baixo. Perfeito. E têm também umas cabeceiras muito bonitas. Ok. Então, qual é a preferência do senhor em questão de colchão? Gostamos de colchão mais macio, mais beijo. Anda para aqui, para o pé da Camila, para te ouvir bem bem. Um mais confortável é que nos dê uma boa noite. Todos devem dar. Aqui a gente tem o híbrido, vou começar pelo híbrido, vou mostrar para vocês aqui. Ele tem espuma e molas ensacadas. Ok. Então, ele seria o híbrido justamente por isso, não é? Aqui, três camadas de espuma. Aqui dentro a gente tem as molas ensacadas e mais uma espuma de base. Ok. Então, ele seria o mais confortável, o mais macio que a gente tem aqui. Este é o híbrido? É um colchão super fresco, ele consegue ventilar bastante o ar justamente por conta das molas. Então, para quem sente muito calor, principalmente agora no verão, é uma ótima opção. Eu não gosto de colchão quente. Tivemos uma experiência a mar, recentemente, num hotel, não foi? E não conseguimos dormir a noite inteira. É que imite muito calor. E nós queríamos um que regulasse a temperatura, não ficasse extremamente quente, nem extremamente frio. Pois, então, a gente tem este que é o híbrido e nós temos o híbrido plus também. Ok. Ele tem uma camada de grafite e ele faz justamente isso aí. Ele vai regular a temperatura, tanto para o frio quanto para o calor. Esse é o híbrido plus? Isso. Este aqui é o híbrido normal. Se quiserem experimentar em questão de sensação, eles têm a mesma sensação. É? De maciez é a mesma sensação dos dois. Fiquem à vontade. Eu não gosto daquele colchão que afunda, não é este o caso? Esse aqui, por exemplo, agora o senhor só sentou. Você está concentrando o seu peso só em um local do colchão. Ok. Então, ele vai parecer mais macio e ele vai afundar. Justamente porque ele tem aqui os furos, ele tem, enfim, toda a sobreposição, ele vai afundar enquanto você concentra o seu peso em um lugar só. Quando você deita, é diferente. Justamente ele vai te ajustar ao seu corpo. Este é qual? Híbrido? Híbrido. E existe o híbrido plus? Qual é a diferença para o híbrido plus? Está ali na regulação da temperatura mesmo. Ele tem mais uma camada de grafite que faz o que... O conforto é igual. O conforto é igual, exato. Exato, e por isso também a gente tem a 100 noites de teste. Ali são 3 meses e um bocadinho para vocês realmente testarem o colchão. A devolução é totalmente gratuita, é só ligar no nosso site. Isso é muito importante falar, é quem nos está a acompanhar. 100 noites de teste, 100 noites de descanso. Então, nas primeiras 100 noites, a pessoa... Porque assim, o nosso corpo tem um período ali de adaptação ao novo colchão. Principalmente um colchão com tanta tecnologia. Então, ele realmente precisa ali se adaptar. Ali você vai estar alinhando a sua coluna, ele vai estar te dando ali suporte nas áreas corretas. Você vai sentir dor. É que nem quando a gente indireta ali a nossa postura. Você sente uma dor, por quê? Não estar acostumado a ficar reto. Então, é basicamente isso. Então, por isso a gente oferece esse prazo. Porque assim, o nosso corpo demora por volta de umas 3 a 4 semanas para se adaptar ao novo colchão. E a gente oferece muito mais que isso. 100 noites de teste. Perfeito. Só ligar no nosso site. Não sabia. Dizem orar, dizem aqui, sim. 100 noites de teste, até 10 anos de garantia e com entrega gratuita. Exatamente. E uma das coisas mais simples que é, a compra feita online. Sim, sim. E aqui na nossa loja a gente tem 15% de desconto. Aqui, diretamente em loja. Exatamente. Podem experimentar. Aproveitem. Não sei até quando é que vão cá estar, mas aproveitem. Estão aqui, não sei onde o Marcel Colombo, aqui já há bocadinho falei, estão junto às escadas que eles dão acesso aos cinemas e ao Estádio da Luz. E a gente não se fala daqui, o que é que temos aqui? Então, aqui a gente também tem dois colchões. Eles são só de espuma. Esse é o M original, o nosso queridinho. Esse é o M1, o nosso colchão mais rígio. Então, para as pessoas que gostam de um colchão, é um bocadinho mais rígio. Esse acaba por ser o intermédio, porque o híbrido é o mais macio. Então, temos híbrido. M original, M1. M1. Esse é o mais rígio? Esse é o mais rígio. Ah, é rígão mesmo. Ih, é mesmo rígio. Fica direitinho. Esse é o tal. Esse é o tal, não me deixa mexer. É. É. Esse é o tal. Olha aqui, olha, olha. Esse é o que eu vou pôr o copo. Sim, é esse aqui. Esse aqui. Esse também tem o bloqueio de movimento. Esse é mais rígio? Não, não. Esse é o intermédio. É o intermédio. Exato. Eu acho que a nossa onda é mais o híbrido. Eu adoro esse aqui. É o híbrido, mas eu acho que é o hipoplus. O híbrido de plus, né? E olha, e depois a gente tem o sommelier. Que é ótimo. Que é o que muitas pessoas precisam em casa, né? Sim, é maravilhoso. Olha se há coisa com arrumação é isto. Ok, eu percebo. Isto tem aqui esta, digamos, eu vou-lhe chamar de tampa, que é onde assenta o colchão, não é? Isso. E funciona mesmo como um porta-mola de carro. É só aqui, dá uma empolgãozinha. Uma forcinha. E ele vai. Ok, ok, perfeito. Muito bom. Ah, e tem muita arrumação, não é? É, para colocares as cobertas, as cobertas de outra estação. Vocês fazem entrega e montagem também, no caso de um sommelier, né? Sim, no caso do sommelier a gente faz a montagem. É o mesmo, só muda a cor ou existe diferença? A gente tem duas cores. Na cor grafite, que é muito similar a esta cor aqui, e nesta cor. Também a gente tem ele todo em madeira, que é mais branquinho. Eu acho que a menina é o que eu vou experimentar. Todo em madeira. Mas estes dois parecem-me ser diferentes. Este não tem pé. Não, este aqui não é sommelier. Este aqui é uma cama de molas. Ele forma um conjunto de hotel junto com a cama, como é uma híbrida. Ok, então, mas tem a cabeceira também. Tem. Mas não é a sommelier? Sommelier é este, ok. Sommelier é só este aqui. E como eu disse, tem outra opção de madeira no nosso site. E mais uma cor desta aqui, que é na cor grafite. Eu acho que nós tínhamos visto que gostávamos deste, mas era na cor mais escura, não é? Sim, é belíssima. Belíssima. O que é que muda a cabeceira muda? Tem alguns formatos de cabeceira diferentes ou são todos assim lidos? Nós temos só no quadrado mesmo. Eu gosto. Eu também gosto. Mas gostaste mais no grafite ou neste aqui, não é? Muito bonito este. E este é de 1,80m por 2, não? 1,80m por 2, esta é 1,60m por 2. Mas 1,60m também é suficiente. 1,60m já é grande. Então vamos já fazer este teste, e um ao lado do outro. Normalmente é aqui assim. Quem vai dormir aqui são visitas. Eu acho que este também é suficiente. Para duas pessoas, não é? Eu acho que sim. É, não é? É porque este não é o nosso quarto. O nosso quarto temos uma de 1,80m por 2. Ah, então? Mas eu acho que nas visitas este é suficiente. É assim, se for um bocadinho maior, é o caso daquele. Vamos experimentar ali. Tu vais ver, às vezes, são 20cm, mas são 20cm que faz a diferença, não é, Camila? Com a certeza. Olha aqui. Ei, olha aqui. E acaba aqui, percebes? Eu nunca quero chegar. Este, mete-se uma terceira pessoa, não é? Tu queres levar a família que os putos dormem também. Tudo, tudo. O que é que achaste? É, o que é que achaste? O que é que tens mais para falar para nós? Há almofadas, não é? Há almofadas. Que é muito importante, não é? Muito importante. Luna. Olha, no momento aqui a gente tem dois modelos, mas no nosso site a gente tem três. Essa aqui é a de microfibra, ela é super macia, gente, se quiserem sentir, fique à vontade. Ela tem... Eu tenho um problema, eu preciso da almofada alta. Eu. Eu gosto da almofada mais alta. Esta microfibra não dá para mim. É, entendo. Há pessoas que gostam, eu não dá. Porque aqui afunda, aqui afunda, não é? Eu gosto... É, ela afunda mais, ela afunda mais. Bom, mas de qualquer jeito, ela tem duas camadas, são removíveis, ela é muito fácil de lavar, é só realmente jogar dentro da máquina ela inteiramente. E, enfim, só levar. Essa daqui é a queridinha maravilhosa. Essa é a roupada, é maravilhosa. É, né? Ela tem três camadas removíveis também. Tem a camada de grafite, então ela também controla a temperatura, o que é maravilhoso. Em ambos os lados ou é só em um dos lados? É só nos lados de grafite. E aqui a gente tem a viscoelástica, que é aquela espuma bem macia. Pois é. E uma espuma de suporte no meio. Então, assim, você pode adaptar, tirar duas, tirar uma, enfim, e dormir da melhor maneira que quiser. Acaba por ser pelo gosto pessoal mesmo. Então são os dois modelos da almofada que tem, então? É, aqui em loja, mas a gente também tem um intermédio entre os dois, que é muito similar a essa. A diferença é que ela não tem essa camada de grafite e é um bocadinho mais rígida, mas também tem três camadas que podem ser removíveis. A nível de feedback, acredito que todos os produtos sejam bons, mas a nível da almofada, essa é a Premium, ela é maravilhosa, eu tenho essa e eu sou apaixonada. Qual é essa? Eu realmente gostar. Se quiser, faz, fica à vontade. Vê lá, experimenta lá. As duas são a Premium. Pois, eu bem notei, é isto mesmo, né, mano? Ai, ai, nem isto. É lá de lado, o meu problema é o do lado. Ah, é isto. É o que, né? É isto, né? É isto, né? É, meu Deus. 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 Já me estou a ver aqui, também. Mas tenho encantado de dormir muito pouco estes dias, só os testes cuidarem. Poderem por isso, não, é mesmo isso, não é? É, eu gostei. Essas duas, Prime? Sim. Sim, e depois, podem adaptar, se preferirem, tirem uma. Diz que ela está pesquinha. Não aquece? Não aquece. Eu tenho muito aquela coisa do... Ah, sim, ela regula mesmo a temperatura, então se estiver frio, no caso, ela vai, sim, esquentar um bocadinho. Ah, porque ele está sempre a virar um faráculo de fresco. Eu entendo. Mas assim não, porque se ela regular, não vai se tirar a necessidade. Exato. Mas o que é bom é isto, olha, percebes esta altura aqui, olha, eu tenho o meu pescoço direito. E ela não absorve a cabeça, a mera parte. Exatamente. Exatamente. E super respirado. Quando acordamos, elas estão assim. E esta não me parece. Quando acabar o vídeo, chamam. Isso é pesado, eu há pouco tentei levantar, isso é muito pesado. É o que é isto? Isso é o Emma Hug. É um cobertor maravilhoso. Ele... Pronto. A intenção dele é ali diminuir a sua frequência cardíaca e te deixar aquela sensação de abraço mesmo, sabe? Para quem gosta de dormir ali de uma conchinha, ele substitui a conchinha. Vamos testar isto. É pesado, eu não estou a brincar. É pesado. Eu sou sempre aquela que faz o teste. Correr mal, já está. Ai... Mas vocês veem o quê? Tem churro aqui dentro? Ele tem micropastículas de vidro. Estás preparada, mãe? Acho que sim. Cuidado, não podes jogar, não. Não, não mandes para cima de mim. Fogo. Estás a ver aquela sensação... Estás a ver aquela sensação quando éramos miúdos na praia e deitavas-te e a malta metia areia por cima de ti. Na areia? É essa a sensação. Mas aí se você ficar quietinho assim, você vai sentindo ali a sua frequência cardíaca diminuir e vai mesmo relaxar. Exato. É a intenção. Olha, é bom para ti, para a tua ansiedade, andar sem pressa. A intenção é o quê? Melhorar as noites de conforto, é isso? Exato. Você realmente apagar. É para você apagar, dormir, só acordar no outro dia. E consegues nos explicar o que é esse peso? Ele é micropartículas de vidro. Ah, de vidro. Tem aqui dentro em cada quadradinho desse. São mesmo micropartículas. Bem... Exato. Consegue sentir. E aí dá esse peso a ele. Ok. 7 kg. Puxa. 7 kg. Sim, porque depois de manhã quando levantas, tens uma sensação de leveza. Exato. Porque saiu o peso de cima. E depois, no nosso site, a gente tem alguns packs, principalmente com esse aqui, o EMA Híbrido. Pack Dormir Bem, que além de ganhar as almofadas, você ganha o edredom e também acessórios. Ok. Com desconto até 55%. 55% e mais os 15% aqui na loja. EMA Híbrido, mais almofadas Diamond, mais capa protetora, mais edredom, mais prônias, mais capa de edredom. É como se fosse um pack. Está super em conta. Um pack, ok. Sim, são os nossos packs. Conjunto de hotel, que é a nossa cama de molas, com um híbrido também. Ok. E depois roupas de camas, nós temos também sobrecolchões, acessórios. Esses sobrecolchões são o quê? São colocados por baixo do colchão? Por cima. Ah, por cima? Por cima. Ok. É para quem gosta daquele colchão ainda mais macio, ela também tem a camada de grafite, ou seja, ele também é super, regula a temperatura. Ou a tal tecnologia termo-reguladora da Diamond, não é? Que bom. O pack deu os dois nas costas. Ele está sempre com os dois nas costas. Exatamente. Esse aqui é perfeito. Ok. Aí está ele. Esse é exatamente igual, só que ainda regula a temperatura. Exato. Essa daqui é a camada de grafite, que vai elevar ali a temperatura, deixando o seu som. Eu acho que é a mesma. E estas três camadas são as mesmas da almofada, por exemplo? Não, não. No caso não, não. Ok. No caso é a ErgoCell, uma espuma patenteada pela EMA, a Bispelático, acho que todo mundo conhece a Bispelático, não é? E por baixo é uma espuma de suporte. Ok. Então, são camadas diferentes. Sim senhora, Camila. Gostámos muito desta breve apresentação. E acho que as nossas dúvidas, entretanto, ficaram esclarecidas. Mas acho que já escolhemos tudo o que queremos. Então, sejam lá de casa, o que é que vocês acharam? Se as pessoas tiverem mais dúvidas, o que é que podem fazer? Podem passar aqui pelo clube para falar com a Camila, não é? É isso. E podem passar pelo site colchãoema.pt. Ok, amiguinhos? Tchau. 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 Tchau.